Como é que esse fogo começou, Branquinho? Foi no sábado, Silvier. A Cecília, ela mora aqui no Jardim Novo Mundo, nesta casa. Mora ela e o pai. Só que nenhum dos dois estava. Ela, inclusive, estava trabalhando. Quando, aqui, por exemplo, a gente vê, ó, todos os objetos, os móveis do quarto dela, estão tudo aqui de fora, na área. Porque o fogo foi no quarto. E ainda bem que não se espalhou. Vou chamar o Carlos Martins. Vamos entrar aqui na casa. O fogo aconteceu, começou e ficou no quarto, mas destruiu todo o ambiente. Aqui, por exemplo, ó, nessa parte da cozinha, a gente vê que o forro foi retorcido por causa das chamas, por causa do calor que estava no ambiente ao lado. Neste cômodo aqui, que é onde era o quarto dela. A gente pode ver, inclusive, vai estar um pouco escuro aqui, porque, é claro, não tem lâmpadas, não tem iluminação. A gente pode ver aqui onde ficava a cama dela. Olha só, as chamas foram tão fortes que até o piso acabou danificado. Ela desconfia que o fogo pode ter começado nessa instalação elétrica aqui, nesta tomada. Apesar, também, de que tinha um aparelho de ar-condicionado aqui, mas ela desconfia de que não tenha sido esse o causador do incêndio. Olha só aqui, todo o material retorcido. E aí, foi uma vizinha que viu a fumaça, tudo, aquele barulhão estralando, e chamou, e a chamou, né? Boa tarde, Cecília. Boa tarde, ela ligou para a minha tia. E aí, minha tia me ligou, minha tia me ligou e falou, perguntou se eu estava em casa. Eu falei que não, que eu estava perto. Eu estava ali na casa de uma amiga, e ela pegou e falou assim, Cecília, você está em casa? Eu falei assim, não. Ela falou, vai lá, que me ligaram aqui e disseram que tem uma fumaça saindo da casa, que teve dois picos de energia. Eu cheguei pensando que tivesse estourado a lâmpada só. Na hora que eu abri a porta, que eu vi a fumaça, foi quando eu vi a porta do meu quarto queimando. Aí, eu chutei, foi quando eu vi o quarto todo destruído. E assim, pelo tempo que foi, porque eu saí daqui de casa, eu olhei no relógio, era 19 horas e 6 minutos. E a hora que a minha tia ligou, era 19 horas e 35, para ter acontecido tudo isso. É acontecido logo após. Eu acho que na hora que eu saí, teve esse curto. Disseram que teve dois picos de energia seguidos. Eu não sei se com esse pico, a lâmpada, aquilo ali... Está rodando um curto. Um curto, aqui tinha uma cortina. Esses dias para trás, andou tendo essa questão de queda de energia sucessiva. Teve, teve sete. Foi por esse motivo que eu tirei a tomada do ar-condicionado. Por isso que eu tenho certeza que não foi através do ar-condicionado. Porque eu tirei a... da tomada, entendeu? E aqui ficou essa situação. A gente pode ver aqui o forro. Inclusive, você já limpou aqui. Eu limpei. Já limpou aqui tudo em... Minhas amigas, tivemos ajuda, veio, sabe, para poder lavar, para tirar o cheiro. Os amigos estão ajudando também? Sim, meus amigos estão ajudando. Olha, é assustador, é frustrante, mas tem muita gente ajudando, sabe? Muita gente contribuindo. É só o meu quarto, mas é meu, sabe? Sabe quando você vai tentando e faz e com a ajuda de todo mundo, de repente, do nada, queimam tudo. Em questão de minutos. E vai tudo, vai tudo. Tudo aquilo que você lutou para ter. É isso aí, é complicado, mas, né, ela está se reerguendo agora. A gente espera aí que ela consiga, né, fazer a reforma, que inclusive tinha feito a reforma desse quarto. Há pouco tempo, infelizmente, aconteceu isso. Ainda bem, né, se é que a gente pode dizer isso, que o fogo não se espalhou e ninguém estava aqui no ambiente. Tchau, gente.